O que acontece comigo? Se eu paro pra pensar é sempre o mesmo vazio Pensativo, será que amanhã eu vou estar vivo? Não tem saída pra onde eu corro se não existe abrigo Será loucura o que pensar? Me sinto uma bomba, relógio, qualquer hora eu vou surtar Ei manos, não me deixem voltar pro sóbrio Minha mente vai estourar, isso não é notório Eu imploro, fiquem comigo até amanhecer Se eu ficar sozinho eu nem sei o que vai acontecer Rápido, me tranquei em qualquer lugar, até no armário Antes que o meu outro eu mande a paz pro caralho E que festa é essa? Isso não vai ajudar Minha cabeça já é problema e a que merda vai dar? Todos bêbados chapados e o jader do meu lado armado E eu com o pensamento de um sanguinário Cês não levam a sério, essa merda vai ficar pesada Então se afasta logo, pum, e leva essa arma Espera, deixa eu ver aqui se tá engatilhada Talvez essa bosta não dê em nada Chega de brincadeira, não fodam com a sorte Isso não é zoeira, já sinto cheiro de morte no ar Com esse ferro ninguém vai sobrar A brincadeira insana que vai fazer eu surtar